Há que morrer no convés do seu previsto naufrágio Tremalhaste a beijar os pés, cheirá a preságio Negros álgores com asas, luzão agoros nos mastros Os ventos chavem a brasa, recusam o sastro Já o piloto que ruma, aproendo os embarazes Porque sentiu que além da bruma, espera o sargaço Agulhamento e o norte, mas o piloto sabia Quem busca as rotas da morte, não se desvia Não se desvia Há que morrer no convés do seu previsto naufrágio Tremalhaste a beijar os pés, cheirá a preságio Negros álgores com asas, luzão agoros nos mastros Os ventos chavem a brasa, recusam o sastro Já o piloto que ruma, aproendo os embarazes Porque sentiu que além da bruma, espera o sargaço Agulhamento e o norte, mas o piloto sabia Quem busca as rotas da morte, não se desvia 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 Obrigado.